Olá, sou a professora Daisy e vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para o segundo ano do Colégio RAUS. Lembre-se de seguir todas as orientações. Vamos orar? Pedir a Deus para abençoar a aula de hoje. Fechem os seus olhos e orem junto comigo. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta aula de hoje. E eu peço ao Senhor que abençoe cada aluno e sua família. E que o Senhor possa estar sempre conosco nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora a nossa chamada. Então, respondam presente. Alexandre Miranda Breno Vitarino Daniel Nizer Davi Lobato João Antônio Maria Eduarda Pedro Augusto Pedro Lucas E Sofia Ribeiro Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho mais sobre aumentativo e diminutivo. Vocês já aprenderam, né, este conteúdo, agora vamos só rever um pouco mais. Então, eu gostaria que vocês aí abrissem o livro de gramática e ortografia na página 125. Vou colocar, criei aqui, gramática e ortografia. Ortografia. Muito bem. E a página que é 125. Então, vamos aí realizar a atividade. Hora de gramática. Aumentativo e diminutivo. Número 1. Leia o texto. Tamanho é documento. Faz um tempão que eu não como um pratão de feijoada. Com aquele feijãozinho pretinho, aquele arrozinho esperto, uma linguicinha e um torrezinho para acompanhar. Talvez você nunca tenha se dado conta, mas a nossa língua, especialmente a língua falada, é repleta de palavras aumentativas e diminutivas. Fique atento, pois nem sempre os aumentativos representam coisas grandes e os diminutivos, coisas pequenas. Meu filhinho pode ter 1,90m de altura. Meu brinquedinho pode ser uma Ferrari. Meu cãozinho pode ser um Márcio Napolitano. Às vezes, um diminutivo é aumentativo. Rapidinho é muito rápido. Cedinho é bem cedo. Um sujeito espertinho é o mesmo que um espetalhão. Número 2. Leia novamente o texto, circulando nele os aumentativos e grifando os diminutivos. Então, vamos lá fazer esta atividade. Então, está pedindo o aumentativo, nós vamos circular. E o diminutivo, nós vamos fazer um risco abaixo da palavra. Eu vou colocar aqui um quadro. E, de um lado, eu vou fazer as palavras no aumentativo. E, deixa eu apagar aqui, só um minuto. Aumentativo. E, no diminutivo, tá? E vocês vão aí, circulando, tá? Ou grifando. Aqui vai ser os diminutivos. As palavras, tá? Diminutivo. Lembrando que, quando for no aumentativo, vocês vão circular. E, no diminutivo, vocês vão fazer um risco, tá? Então, vamos lá. Aumentativos e os diminutivos. Vamos ver aí. Tamanho é documento. Faz um tempão. A palavra tempão, ela está o quê? No aumentativo ou no diminutivo? Isso mesmo, no aumentativo. Então, vocês vão circular a palavra do tempão. Que eu não como um pratão de feijoada. Então, o pratão também está no aumentativo. Pratão. Com aquele feijãozinho pretinho. Aí, então, nós temos aí o feijãozinho. Que é diminutivo, feijãozinho e pretinho. Também está no diminutivo. Aquele arrozinho esperto e uma linguiçinha. E também um torresminho. Então, olha. Arrozinho, linguiçinha e torresminho estão todos no diminutivo. Então, vamos aí, lembrando vocês que quando é diminutivo, nós estamos grifando abaixo da palavra. Arrozinho, linguiçinha e torresminho. Turresminho. 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 Então, vamos continuar. Para acompanhar. Talvez você nunca tenha se dado conta, mas a nossa língua, especialmente a língua falada, é repleta de palavras aumentativas e diminutivas. Então, fique atento, pois nem sempre os aumentativos representam coisas grandes. E os diminutivos, coisas pequenas. Meu filhinho pode ter 1,90m de altura. Então, a palavra filhinho está também, isso, no diminutivo. Então, eu vou colocar aqui do lado, a palavra filhinho. Filhinho. Então, ela também está no diminutivo. Meu brinquedinho pode ser uma Ferrari. Então, o brinquedinho também está no diminutivo. Então, brinquedinho. Então, vocês vão grifar também a palavra brinquedinho. Meu, o cãozinho pode ser um mast napolitano. O cãozinho também é diminutivo. Cãozinho. As vezes, um diminutivo é aumentativo. Tipo a palavra rapidinho, é muito, que é muito rápido. Então, o rapidinho aí é também diminutivo. Rapidinho. Sedinho. 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 Sedinho também está no diminutivo. Sedinho. Então, passa aí, né? Grifa a palavra sedinho. Um sujeito espertinho. É o mesmo que um estadão. Então, o espertinho, espertinho Espertinho, está no diminutivo e o outro que é espetalhão, está no aumentativo. Então, estavam aí as palavras do nosso texto, nos aumentativos vocês circularam e os diminutivos vocês riscaram abaixo da palavra. Muito bem, vamos agora à página 126. Então, viram aí a página, vou apagar. Página 126. Complete o quadro a seguir, conforme o modelo, indicando os aumentativos e os diminutivos das palavras. Então, nós já temos aí, olha, prato, no diminutivo pratinho e no aumentativo pratão. O próximo aí é filho. No diminutivo vai ser como? Vai ser filhinho. Então, coloquem aí. Filhinho. E no aumentativo vai ser filhão. Filhão. A outra palavra que temos é brinquedo. Então, a palavra brinquedo, como que ela vai ficar ali no diminutivo? Vai ser brinquedinho. Então, vou colocar aqui. Brin- Brinquedinho. Brinquedinho. Ficou bem próximo aqui. Brinquedinho. Não vai entender? Muito bem. E então, o aumentativo. Qual o aumentativo de brinquedo? Brinquedão. Brin- Próximo agora. A próxima palavra será livro. Então, me falam aí o diminutivo de livro. Isso mesmo, é livrinho. Livrinho. E o aumentativo é livrão. Próxima palavra. Casa. Que no diminutivo vai ser casinha. E no aumentativo. Isso mesmo, um casarão. Ca-zarão. A última palavra agora é gato. Como que é gato no diminutivo? Gatinho. E no aumentativo vai ser um gatão. Muito bem. Fizemos aí agora a número 3, tá? Agora nós vamos para a número 4. Mas, antes, está escrito aí, olha. Você sabia? Os aumentativos e os diminutivos nem sempre servem para dar ideia de algo grande ou pequeno. Podem ser também para indicar carinho, afeto, menosprezo, ironia e etc. Número 4. Número 4. Agora, número é a segunda coluna de acordo com a primeira, dando significado aos aumentativos e diminutivos. Então, eu vou apagar aqui a número 3 para realizarmos aí o número 4. Número 4. Nós temos aí o número 1, quando for indicar carinho e afeto. Número 2, vai ser quando acontece com muita força e intensidade. Número 3, indica menosprezo ou uma crítica. E o número 4, vai ser quando indica aí tamanho. Então, vamos às frases agora. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases. Vamos à primeira frase. Meu filhinho pode ter 1,90m de altura. Então, essa frase aí, relacionada ao texto que lemos, ela está indicando aí o que vocês acham? Ela indica aí um carinho, uma forma dela se expressar com o filho dela. Mesmo ele sendo muito grande, né? Já um adulto, ela trata ele como meu filhinho. Então, aí, colocamos o número 1. Mas, se olharmos aí um contexto separado, né? Como se fosse uma frase sem o texto. Uma frase normal, ela teria uma forma diferente de colocarmos. Que seria aí, indicando o tamanho. Quando ela fala assim, olha, meu filhinho. Então, aqui, podendo ser o 1 ou podendo ser o 4. Independente aí, dependendo, desculpa. Dependendo da forma que estamos lendo aí e identificando a nossa frase. Vamos ao segundo. Meu brinquedinho pode ser uma Ferrari. Esta aí também dá um duplo sentido como a primeira. Olhando pelo texto, podemos dizer que ele está falando que o brinquedinho dele pode ser uma Ferrari. Então, é uma forma carinhosa dele falar do seu brinquedo. Então, aqui, pode ser o número 1. Ou, se olharmos de uma forma diferente, fora do texto, podemos dizer que a palavra brinquedinho indica um tamanho. Então, podemos ser o 1 ou o 4. Próximo. O que ele quer dizer aí? Qual seria ele? Isso aí é referente a uma força ou uma intensidade, né? Um tempão. Então, seria aí o numeral 2. Próxima frase. Isso é atitude de gentinha. Então, aí, está indicando o quê? Um menos preso, uma crítica ou uma crítica, tá? Então, quando a pessoa fala, ai, que gentinha. Então, esse aí seria mesmo o numeral 3. Agora, a próxima. Aquele menino é um bobão. Seria também uma forma de indicar um menos preso ou uma crítica. Amo minha mãezinha. Aí, está indicando o quê? Um carinho e um afeto. Então, o número 1. De tanto apontar, virou um lapisinho. Então, aí, está mostrando que o tamanho do lápis, né? De tanto apontar, virou um lapisinho. Então, está indicando o quê? O tamanho. Então, ficou assim a nossa atividade. O 1 e o 4. O 4, 2, 3, 3, 1 e 4. Terminamos aí da página 126. Vamos agora na página 127. Vou apagar. Vai ser agora a hora do desafio. Escreva falas para os balões, usando aumentativos ou diminutivos para expressar um carinho. Então, aí, tem duas pessoas aí, né? Se abraçando. É a mãe com o filho. Então, aí, vocês poderiam escrever o quê? Uma forma carinhosa que a mãe está dizendo ao seu filho. Eu vou colocar aqui, tá? Uma frase aqui. Tá? De carinho. Não precisa nem ver esse carinho. Pera aí. Vou só escrever a palavra carinho. E vou colocar aqui. Eu coloquei aqui, ó. Meu amorzinho. Você está ótimo. Então, meu amorzinho é uma forma carinhosa dela estar falando com o seu filho, tá? Então, vou colocar aqui a minha... Meu amorzinho. Você está ótimo. Prontinho? Então, aqui é a primeira aí, a fala do malão que eu coloquei aí, a primeira de carinho, tá? Próximo, agora, vem de desprezo. Agora, tem aí dois rapazes, eles estão conversando, né? E atrás deles tem um carro, que é um fusca. Então, uma forma de desprezo. Eu coloquei aqui, ó. Meu carrinho é muito ruimzinho, tá? Então, eu vou colocar essa aqui. Meu carrinho é muito ruimzinho. Muito bem. Agora, vamos fazer aqui, né? Por tamanho. Nós temos aí, um pai com um filho. Então, eu coloquei assim, ó. Você está ficando uma mocinha. Então, olha. Você está ficando uma mocinha. Muito bem. E por último, agora, de força. Eu vou apagar aqui em cima. Eu vou colocar agora... De força. Tem aí, um homem aí, né? Ele está levantando um peso. Então, eu coloquei assim, ó. Nossa. Eu sou fortão. Então, ficou assim as nossas fases aí, nos balanços. Tá? Vamos aí agora, tá? Para o nosso livro de português. Então, terminamos aí com o livro de gramática. Vocês vão abrir o livro de português, tá? Na página 137. Português. Na página 137. E nós temos também atividades de aumentativo e diminutivo. Então, eu vou apagar para começarmos a fazer aí nossa atividade. Começando aí no numeral 5, tá? Siga ou modelo. Casa. Casinha. Flor. Florzinha. Então, nós temos aí agora algumas palavras para colocarmos no diminutivo. Então, vamos ver comigo aí. Quero que vocês falem para mim o diminutivo de mesa. Isso mesmo, é mesinha. Agora, o diminutivo de vaso. Vai ser vasinho. Vou colocar aqui o vaso. Agora, temos blusa, tá? Como é que é o diminutivo de blusa? Blusinha. Vou colocar aqui só para o diminutivo, tá? Então, vamos. De colher. Colherzinha. Colherzinha. De pastel. Pastelzinho. De anel. Anelzinho. E agora, nós temos aí o 6 e o 7 para fazermos, tá? Então, vamos fazer o número 6 aí, que é uma frase com diminutivo. Nós temos aí o diminutivo de casa. Qual é mesmo? Isso. É casinha. Então, vocês terão que fazer duas frases. Uma com casinha e outra com péssimo. Então, eu vou fazer aqui. Vocês podem fazer aqui vocês aí. Vai, eu coloquei. A casinha é de boneca. O próximo vai ser pezinho. O pezinho é cheiroso. Muito bem. Agora, por último, nós temos aí algumas palavras que nós vamos colocar as palavras normais. Elas estão no diminutivo. Então, eu vou colocar aqui só as palavras normais aí das palavras que estão no diminutivo. Seguindo o modelo. Aí tem aviãozinho. Então, a palavra normal de aviãozinho é avião. Então, de princesinha, qual será? Vai ser princesa. E agora? De japonesinho. Japones. De tamborzinho. Tambor. De cãozinho. De cãozinho, cão. Jornalzinho. Vai ser jornal. De rosinha. Vai ser rosa. De coraçãozinho. Vai ser coração. E por último, belezinha. Vai ser beleza. Então, terminamos aí a nossa atividade da página 137. E terminamos aí a nossa aula de hoje. Tá? Então, por hoje é só. Um beijo para cada um de vocês. E lembre-se. Juntos no caminho certo. 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 Juntos no caminho certo.